Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E manos, hoje no Twitter oficial aí do Fortnite, eles compartilharam essa imagem, ó manos, que diz o seguinte, Season 4, ou seja, temporada 4, Brace for Impact, prepare-se para o impacto. E tem a foto do quê? De um rastro de meteoro, digamos assim, e dentro tem a foto de um homem mascarado, o que parece muito ser um super-herói. Ou seja, o próximo tema do passe de batalha vai ser de super-heróis? Aí eu já não sei, eu estava acreditando muito que ia ser de alienígena, né, pelo fato de terem visto nave alienígena perto do meteoro, skins de alienígena e muitos outros fatos, né, digamos assim. E eu não vi pessoas falando que o próximo tema ia ser de super-herói. Aí do nada, eles compartilham essa imagem, né, com o super-herói no meio do cometa. Ou seja, será que a teoria aí do mapa é que terá o impacto, obviamente, o final da Season 3, da temporada 3, será com o impacto do meteoro gigante no mapa. Isso é um fato, né, está quase claro. E então será que essa parada do super-herói, ou seja, estão vindo super-heróis para salvar, digamos, a terra dos alienígenas, alguma coisa assim? Então o próximo tema vai ser super-herói ou vai ser a mistura de super-herói com alienígena? Pode ser que seja isso também, manos. E pra quem não sabe, pra quem não jogou Fortnite hoje, já estão caindo meteoritos no mapa, assim, tipo, já estão caindo, literalmente, meteoritos no mapa, como vocês podem ver no vídeo a seguir. Então o fim da temporada 3 está próximo, e com essa imagem que eles colocaram da temporada 4, terá alguma coisa a ver com o super-herói, né, porque essa imagem não é em vão. Mas eu ainda creio que terá alguma coisa relacionada com alienígena no passo de batalha. Talvez a mistura de super-herói com alienígena pode ser também, beleza? Comente aí sua opinião, sua teoria, o que você acredita a respeito dessa nova temporada que está um mistério para todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like que não custará e me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vê no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!